Tô pelo rio de nove zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo esse erro Amo me ver no espelho, sou vaido, é óbvio O meu dedo do meio, é o meu amor próprio Pro alto traçantes, nós fumando a pula As estrelas mais brilhantes, tão na noite escura Diz que vende, diz que a vida é culta Diz que me ama, baby, vem tirar minha blusa Marulando a cidade, vivo me aperta É que nós é a mais, coração tá em paz Aperto baseado, me chama de lindo Nunca tô ocupado, mas sempre tô produzindo Pra tua papi vindo Meu jeito acelerado, te faz botar o cinto Quero que eu vejo ao vivo Não vivo pra agradar, mas eu bebo lá Vivo pra agradecer Quem pode me tirar? Tudo Pois só quer me dê Pelo Rio de lave zero Pode se arrumar que eu te espero Te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo esse erro Pelo Rio de lave zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo esse erro Todos erros Todos erros Todos erros Deus perdoa todos erros Perdoa todos erros Deus perdoa Amém.